Abertura Abertura É tradição e o samba continua. Aqui é boi-pai! Disperse! Aqui é boi-pai! Disperse! Eu escutei direito! Eu disse, aqui é boi-pai! Disperse! Abertura 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 Sem tomar Science icles Uma corpi na l �j e, pela da leni, a veler Poenbi e-J a obtained a mirai-ai-ai-ai-ai-ia-i La biola Maai-a-la-la-la-la-ya-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, Alô, Boi Boi! Alô, Mexiga! Alô, Saracola! Pela vista! Vamos lá! A hora é essa! Eu quero que eu ouvi a hora é essa! No três, no três! A hora é essa! Um, dois, três! A hora é essa! A hora é essa! Ao Daniel! No smart! A paz do povo é quem diz Sou raça, sou raiz, adoro cada vai, gesto e vai vai, repitar amor, 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 amor do povo, é quem diz. Sou raça, sou raiz, adoro cada vai, gesto e vai vai, graça o violete, nas cores da casa feliz, é o que ajeita os velhos sobre o país, que me engrandeia em refluxo. As tênis da resolução, de Luís e Sala ao Correão, liberdade, igualdade e fraternidade, o rio do mundo voou. E essa é a fim, em sábado, a vitão da nova, a terra inteira amantezosa, do mundo criou a paz e mortas. Nossa, que eu ponho no ar, igual a bebida, só na bela foque, e sem músicas, a visão dos camanés, amores do dia, louco ambiente, pra brincar o carnaval. Nossa, que eu ponho no ar, igual a bebida, só na bela foque, e sem músicas, a dança dos camanés, amores do dia, louco ambiente, pra brincar o carnaval. Música 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 Música